Meus parceiros de São Simão, tô chegando aí, tô chegando aí, vão morrer, vão morrer, vão morrer, vão morrer, aí meus parceiros, aí São Simão já me conhece. Estou passando fome de tanto comer. O que mais? Não, passando mal de tanto comer. E o que você comiu? Eu comi um pedaço de rocambole, dois brownies do Luiz e três Kidoguinho. O café da manhã. Aí a pessoa não aguentou, tá passando mal. Eu tô passando mal de tanto que eu comi ontem, vou mostrar minha cara pra vocês, olha isso aqui. Mas a pessoa foi comer também, que não aguentou. Ontem eu comi, ontem o que que eu comi? Um rocambole inteiro. Um rocambole inteiro. Teve uma patinha. Pensou que o rocambole ia fugir da geladeira. O que mais? Mais tudo. Tidoguinho, comi pão com, pão com mortadela. Não, era uma hora da minha, tô comendo pão com mortadela, queijo e rocambole. O que mais? Ela comeu o rocambole, comeu o pão e depois comeu rocambole. Isso. E já tinha comido rocambole. Eu tava vendo aqui do Luiz. Que isso? Eu tava desesperada. Ela me achou que tinha acabado a bateria de tanto que os outros. Eu já fui pra Londres. Eu te falo rapaz, são brancas demais. Quando eu volto pro Rio, vejo gatas e sol. Ela me vem pra cá e engordo 70 quilos. 70 quilos, entendeu? Vou ver um filme com a Madi agora, daqui a pouco apareço. Tá até gravando chiquitac. Tava tentando aditar o cabelo pra ficar bonita, não tava dando. Aí fui fazer um story falando que ia dar minha opinião e ninguém tinha pedido. Fui olhar e meu dedo tava sujo. É melhor assistir um filme, vai garoto. Eu vou ver um filme. Mas eu vou dar de qualquer jeito a minha opinião. Gente, o meu cabelo tá... As meninas do Leite vão olhar e falar... Menina, o que que você fez? Mas tá crescendo. Tá gigantesco. Mas deixa eu dar uma opinião que ninguém pediu, peraí. Gente, o que que acontece? Dancei TikTok. Vou dar minha opinião, porque eu sei dançar, tá? Eu pensei que ela era cantora, não, gente. Não, eu sei dançar. Eu sei dançar, é que eu tenho vergonha, mas eu sei dançar. Então, prova. Todo mundo... Mas tem uns cara que faz umas danças sensualizando. Ele pode até ser bonito. Nossa, eu também não tô falando muito de beleza. Mas não fica legal, não fica legal. Aí eu vejo o menor fazendo, o menor faz direitinho e tudo mais. Não precisa ficar... Não precisa, cara. Você sabe o que eu falo? Não precisa exagerar, entendeu? Ninguém pediu uma opinião. Aperta a tecla sábia pra você entender. E é isso. Beijo. Fiquei com essa reflexão aí, galera. Reflexão? Minha mãe tá... Minha mãe... Nossa senhora... Minha mãe tá me desafiando. Falou que eu não sei dançar dança de TikTok. Vou te provar que eu sei dançar dança de TikTok, peraí. Tá tempestade em copo d'água. Dance o shot da alegria. Minha mãe tá cristã que eu vou dançar não, vou dançar. Mãe, você quer comer alguma coisa? Não, filha. Vou esperar a dança. Eu falei aqui pra minha mãe que as pessoas voltaram e não, não querem que eu dance. Mas a minha mãe falou, é que você dança tão bem que você vai dançar mesmo assim. Pode dançar, vai. Dança, vai. Não, não vou dançar não. Preciso provar nada pra ninguém. Só que a gente tá do conto. Ela vem com a bunda, ela vem com a pátria, ela não tem ninguém. Com a Vanessa, com a Daiane, com a Bichari. A bunda desce, a bunda sobe com as minhas vagas. Fica tranquilo, ainda não vem e tem mais. Ninguém é... Quem vai preparar o Rambo? Eu sou o Joe. Vou fazer uma massa com camarão, tomatinho, alho, zeite... Já comecei a preparar tudo aqui, ó. E vou fazer com o macarãozinho. Vou começar a fazer mais live pra vocês mostrando as minhas comentas, viu? O outro é meu. Cara, olha isso. Olha esse macarãozinho aqui, ó. Não, gente. Agora o prato dela... Só que o meu aqui, ó. O meu já tá destruído, foda-se. Eu sei que quando você tá quieto, você já tá tentando alguma coisa, já. Olha a água, brigadeiro e você feliz. Eu já fui pra Londres. Eu te falo, rapaz, são brancas demais. Quando eu volto pro Rio, vejo gatas e sol. Oh, 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 oh. Carioca, girl. Sou uma bonita. Sempre bem malhadas. Vamo lá. Vocês piscaram e o Wocambole já está pronto. Agora ela só vai colocar creme direto aqui e canela e açúcar de confeiteiro. O aniversário é da minha mãe. Ela fez o Wocambole que eu mais amo e era o prato. E o aniversário é dela. E eu ganhei um presente. E o aniversário é da minha mãe. E a minha mãe, com as suas mulheres, de amigas e sozinha, e a minha mãe. E a minha mãe, com as suas mulheres, A minha mãe a minha mãe. Gente, aprendemos assim. Já levamos o peixe policial. Mas aí, gente, tá difícil. e em são paulo estava assim ontem o dia maravilhoso aí já pudesse ensinar o que de fato ontem o papai do seu mundo só que daí ontem eu fiquei na cama porque é aniversário e hoje acho que vou ficar na cama porque está frio e chovendo mas acho que a gente tem que levantar para o meu rocambole o que vocês acham? bem já tenho uma roupa batendo porque nós está na preguiça mas a gente intercala meio a meio já vou comer meu rocambole de doce de leite mas eu estou com muita fome aí já fiz minha xícara melhor meu balde de chá um chazinho de canela com maçã é óbvio que eu estou comendo tipo, rezando porque está acabando então só fiz um pedacinho estou esquentando três kidoguinhos isso é só para mim, tá gente? porque a gente comeu tanto ontem tanto ontem porque ela está passando mal de verdade desde ontem de tanto que o ser humano comeu alguém aí quer tomar café da manhã comigo? ainda não satisfeita eu coloquei creme de leite que imagina uma pessoa que ama creme de leite ai que delícia eu vim tomar café da manhã porque agora eu ia de ir vão pôr um filminho aí não fui comer lá no quarto por quê? porque a gente colocou o crust para dormir com a gente e se chegar com um cheiro desse é meio judiadeiro, né? eu não sei vocês mas a maioria já sabe, né? eu como o doce primeiro para depois comer o salgado eu esquentei meus pãozinhos da kidoguinho que pode esquentar no forno no micro-ondas na airfryer cada um dá uma textura diferente também aquelas coisas que você pega o último pedaço dá até um aperto no coração mas aí a gente lembra que tem mais coisa humm gente aqui em São Conrado vou te contar essa história para vocês primeiro Jay foi para o carnaval humm vou molhar um pilafo e aí para que eu vou pegar veio essa lata no kit do abadá óbvio quando eu vi de onde era eu corri e abri aí eu já tinha a gente já tinha comprado eu queria descobrir qual é esse então que vem nas latas normais porque foi uma edição especial que eles fizeram para o camarote rio a lata linda tanto que eu guardei a lata sabe por que? eu faço muito biscoitinho gente literalmente ela armazena e conserva muito bem então eu pego e coloco biscoitinho aqui dentro ou mesmo bolacha sabe quando sobra biscoito né que vocês falam biscoito em alguns lugares falam bolacha então eu guardei até porque a lata ficou linda a gente contribui com a natureza ainda tem uma lata linda e aí eu saí procurando aí eu mandei mensagem para eles desesperada gente qual é esse? porque a lata não era aí logo eles me responderam como uma seguidora normal gente normal que o que estava nessa lata era o tradicional falei ai que maravilha já vou buscar aí eu desço a padaria para comprar coisas para o café da manhã aí para minha surpresa o que? embalagens individuais do mesmo não pensei duas vezes né já peguei uns cinco então se vocês forem daqui de São Conrado e também quiserem experimentar a unidade aqui na padaria na zona zen tem e quando bate vontade eu desço em dois minutinhos já estou lá matando a minha vontade eu recomendo experimentar de todos e é óbvio humm agora estou comendo salgado esse daqui é de frango com catupiry gente quando esquenta na air fryer humm ele fica muito crocante por fora e continua macio por dentro ó humm muito, muito bom fora que tem N sabores se eu fosse vocês também pegava ai muito bom né ainda com uma vestinha dessa um friozinho desse um edredom lá me esperando um filminho amanhã é dia de faxinas graças a Deus eu cheguei a casa não está muito bagunçada entendeu então não vai precisar adiantar muita coisa eu já tinha avisado bem a ficar de castigo se eu chegasse aqui a casa tivesse suja mentira gente mentira gente se vocês estiverem triste com algum problema vocês não estão conseguindo resolver fala comigo se vocês quiserem rir um pouco pode vir aqui a bailarina do Faustão acabou de chegar eu vou mostrar se você dançar quer ver diz ela que sabe dançar do tiktok ó vai dançar gente vai dançar essa daqui eu não sei essa também não essa também não não vocês viram lá já vai dar uma adia no story anterior aí que vocês vão ver tá a pessoa dança demais gente demais vou te mostrar mas que eu sei dançar ganha já pulou sem não essa não não essa também não mas ela vai dançar agora ela vai dançar ela falou que sabe ela vai dançar mãe você quer comer alguma coisa não filha vou esperar a dança eu sei que quando você tá quieta você já tá cantando alguma coisa gente mas tá um cheiro tão bom nessa cozinha viu sou besta oxe já cozinho na vida vou ficar só comendo minha comida sou besta não ela tá fazendo sabe o que macarrãozinho com limão siciliano e camarão ai gente o cheiro tá tão bom que as lombrigas já tá brigando dentro da minha barriga uma tá comendo a outra nossa e o cheirinho que tá aqui eita lasqueira é pena que hoje eu não vou poder convidar vocês porque tipo a comida é suficiente sabe só pra mim você vai almoçar também filha não almojantar né que a gente pode repetir pode repetir pode que desenho é esse deixa eu contar ver gente não tava agora em a pouco na cozinha na cozinha tenho que contar pra vocês aí virei pra ela e falei gente a gente as vezes quer brincar de intelectual daqui 4 bilhões de anos a possibilidade do sol explodir só uma estrela aí ela aí ela concordou é verdade mãe mas sabe qual o bom disso mãe que nós não vai tá mais morando aqui eu perguntei aonde a gente vai tá morando daqui 4 bilhões de anos não gente aí tudo bem tudo bem só que vem pior vem coisa aí não bastasse né que a gente que bom eu não sei aonde ainda eu vou falar pra vocês que se vocês quiserem junto daqui 4 bilhões de anos pra onde eu vou morar aí eu vou contar pra vocês eu não sei ainda aí ela mas mãe tipo agora a gente vive né tipo 2022 anos depois de antes de Cristo depois de Cristo ela mãe será que vai ter a J bota eu falei o que que é isso que tipo vai chegar vai ficar tipo assim antes de jovar mãe porque é igual a J bonzão mãe porque é não gente não dou conta não dou aí ela falou será mãe teve a cena que antes de Cristo ai gente não aí a pessoa vence vai ter mas já não tá com vontade de comer uma coisa gostosa não né coloquei um maracujá no congelador porque daí fica mais rápido vocês abrem maracujá assim também ou vocês abrem no meio eu acho que abrindo assim a gente perde menos ídolo certo porque esse aqui tá congelado né mas os outros eu abro assim também e a gente tira com a colher tem um 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 salvetinho aqui acho que vou fazer uma torta meio desconstruída meio desconstruída sabe um voce de maracujá quem sabe uma ganache de chocolate uma farofinha hum uma geleinha ainda faz uma geleia de maracujá olha isso salvetinho um salvetinho hum e até o salvetinho salvetinho A filha vai fazer um brigadeiro gourmet, que ela falou que não vai contar o segredo, porque é tipo o segredo da Coca-Cola, sabe? Não, não vou revelar não, e eu vou fazer uma geleinha de maracujá, mas acabou a maizena, então bora lá que eu vou buscar a maizena e já volto pra fazer a geleia. Ai gente, dá outro ânimo quando as coisas são perto, né? Isso porque acho que fecha às 10 esse mercado, mas quando é pertinho, é bom por isso. Dois minutos tá no mercado, então dá nem pra ter preguiça, né? Bora buscar uma maizena pra fazer minha geleinha, daqui a pouco eu mostro a sobremesa pra vocês. Amanhã o dia não vai ser de tanta moleza, porque nós temos uma faxina pra fazer, então ontem e hoje aproveitamos, foi é pouco, né? Assistimos TV, comemos, comemos, assistimos TV, apesar que hoje a gente fez umas coisinhas já, viu? Foi muito não, mas fizemos. Bora pegar uma maizena. Que bonitinha essa padaria, gente. Dizem que é a melhor padaria daqui de São Conrado. Mas se eu falar pra vocês que ou pessoa chata pra comer doce sou eu, parece que não, viu gente? Mas, desde criança, eu adoro doce, mas eu não como qualquer doce. Então, a gente faz o nosso doce, né? Chorou, chorou, até que subiu ele pra cama. Próximo Power Couple sou eu, mãe. Ai, gente, dá hora de dormir. Sou eu, mozão, sou eu, mozão. Dizem que ela é a próxima aí pro Power Couple. Vocês nunca vão adivinhar com quem. Nem que vocês chutassem milhões de vezes. E eu bater tudo na trave. Bora montar uma sobremesa. Essa tigela tava até a boca, tá bom? Até a boca. A Sassi comeu mais da metade da tigela. Só com o mozão de maracujá. Bora montar uma sobremesa? Vamos lá. Fiz uma farofinha. Minha preferida. Chibolacha da Baduco. De cookie, de chocolate. Então, eu vou fazer o quê? Fiz uma farofinha bem... Bem rústica mesmo, tá? Vou pôr uma camada de farofinha. Hum, delícia. Pra ficar bem ruim, bem ruim, bem ruim. Vou colocar... Hum, uma camada de... Creme de chocolate. O que diz a Jay, que é o brigadeiro gourmet dela, que ela não vai dar receita. Porque é segredo igual o da Coca-Cola. É só assim que eu... Aí depois da primeira camadinha de farofinha, creme de chocolate... Aí eu vou colocar mais... Agora tá pra pôr assim. Mais uma camadinha... Hum... Um pouquinho bastantão de farofinha. Aí eu vou ver com o quê? Aí eu vou ver com uma camada de... Mousse de maracujá. Tem que ser bastante, né, gente? Que miséria, porque é bobagem. Hum... Em cima desse mousse de maracujá, eu vou vir com um pouquinho de geleia de maracujá. Hum... Pra dar um pouquinho de acidez aqui. Prontinho. Pode até não tá bonito, gente. Mas eu garanto pra vocês que tá muito, muito gostoso. E, gente, vocês podem alterar isso aqui com N coisas. Vocês podem fazer mousse de morango, mousse de limão, mousse de chocolate, mousse de maracujá, como tem aqui. E pode fazer aqueles crumbles que eu faço em casa. E vocês podem colocar chocolate também. A massinha vai ficar tão boa quanto. Até é melhor, gente. Mas como eu não tinha hoje, aí quando eu não tenho, eu faço essa farofinha da bolacha da balduco, do cookie, de chocolate. Então tem farofinha, creme de chocolate, farofinha, mousse de maracujá, a geleia de maracujá. E, como vocês sabem, eu amo creme de leite. Vai um pouquinho de creme de leite. Servidos. Que agora eu vou comer. Quem é mais louco? Não sei. Não sei. Não sei quem é mais louco, gente. Ai, Jesus. Pior que eu fui, ele é igualzinha a mãe. Doidinho, varrido, gente. Parece que saiu da barriga dela. Vai saber, né? Não sei o que eu fui, ele é igualzinha. Você viu? Não falei pra vocês? Ela não é dançaria, né, gente? Ela é cantora. Ela é cantora. A gente mostra tudo limpinho, tudo em ordem. Mas até chegar nessa realidade, custa, viu? Porque olha a zona que tá essa casa. Olha isso. Você tá desagradando com a minha cara, né? Porque, na verdade... Hoje é dia de faxina. As faxinas tem que tirar em todo lugar. Você adiantou. Nós estamos arrumando. Tá uma zona porque a gente, pra limpar, tem que bagunçar, gente. Então é muito boa. Olha isso. A pessoa já tá aromatizando as coisas ali pra casa ficar cheirosa. Já tem dois quartos quase prontos. Porque um ela já deixou totalmente limpinho lá. O outro já tá limpinho que a pouco eu mostro pra vocês. Mas pra deixar limpo, gente, dá trabalho. Agora que a gente mostra tudo bonitinho... Até! Precisava limpar o sofá, né? E ele tava lá no outro canto. Pode dormir, folgado. Pode dormir. Daqui a pouco você também vai tomar um banho de faxinas, viu? Estamos quase acabando. Mãe, vou tirar o coche agora. Gente... Não, hoje ele tá só pela misericórdia. Só. Gente, a gente quer limpar, ele deita. A gente vai varrer, ele deita. Olha isso. Tô mexendo aqui, tá rocando. Nem tchum. Nem tchum, gente. Olha isso. Aqui, ó. Olha o olho virado, ó. Tá sonhando. Ele tá sonhando, ó. Nossa, pátria. Sonhando. Nossa, nem aí. E a gente precisando terminar o serviço, né? A gente faz o quê? Espera, acordar. Tiramos eles do sofá. Aí você veio pra sua caminha, filho. A gente atrapalhou seu sono, vó. Olha a cara de preguiça. Olha isso. Dita aí, dita. Dita. Dita aí, dita, vó. Dita. Daqui a pouco você vai tomar um banho também, viu? É, tá pensando que a vida é um morango? Não é, não. Parece que tá pelada a pessoa, né, gente? Acabamos a faxina. Aí agora a faxina é quem? Ninguém é a faxina, vó. Ninguém é a faxina agora. Ninguém é a faxina, vó. Ninguém é a faxina, vó. Ai, meu Deus. Já que é pra ficar limpo, né? Tem que ficar tudo limpo. Ponto, vó. Ponto, vó. Ponto, vó. Ponto, vó. Tá secando eu, vó. Gente, se eu contar uma coisa pra vocês, vocês vão não acreditar. Já acabamos de secar o filho. Já demos jantinha, ele acabou de jantar. Mas aí a gente lembrou do quê? Que depois do café da manhã, nem água a gente bebeu. A gente pegou no serviço, pegou no serviço. Que a gente esqueceu. Eu falei, ai, daqui a pouco a gente para, faz um almoço fresquinho. A gente não parou nem pra fazer almoço, nem pra fazer almoço. A saci ainda tem que trabalhar, mas a casa já tá tão limpinha, tão cheirosa. Agora eu vou tomar um banho também, é óbvio, né? A pessoa tá se... Tipo, pôndo um borruco na cara, sabe? Pra disfarçar um pouco o que tem que trabalhar ainda. Tá passando uma massa corrida. Estava o quê? Tirando a sujeira capar, né? Hoje foi dia de faxina. Não é sábado, mas a gente já tomou banho pra aproveitar a faxina da casa. A cama limpinha, cobertor cheiroso, né? E pra quem pediu... A gente já tomou banho. Aí a filha tomou primeiro, já aproveitou, arrastou o canxi, deu banho no canxi. Aí eu falei, deixa o banheiro por último, que daí eu já tomo banho, já lavo o banheiro e já tomo banho. Aí o banheiro já tá limpinho, já colocamos os tapetinhos. Vou mostrar o quarto pra vocês. Deixa eu... Aí a gente arrasta tudo, gente. E o que demora é que a gente tira tudo, tudo do lugar. Aí a cozinha já tá limpinha, já colocamos o tapetinho. A filha foi comer queijo, botou pra esquentar no micro-ondas e o queijo já caiu aqui, já tinha que limpar o tapete. Aí eu vou... Ou amanhã ou domingo eu vou pintar esse armário que tá me dando uma agonia, gente. Aí eu vou pintar de branco. Aí a lavanderia toda limpinha, morreu umas plantas, já lavamos fogos de cama. Aí tem uma cobertinha aqui batendo. Né? Mas só tem o seu também. Então, lavanderia. Aí esse quarto, que a gente já... Desde que a gente mora aqui, acho que é a quarta vez que a gente muda ele de lugar. Porque a gente adora mudar móveis de lugar. E o marido tá vindo também. Daqui a pouquinho tá embarcando, se Deus quiser. Aí o quarto tá assim. Aí esse armário já foi lá no canto, já foi aqui no meio, agora foi pra lá. Aí mudamos tudo. Aí a gente colocamos tapete limpinho. Aí aqui tá tudo em ordem também. Nossa senhora, tá chorando? Tapete. E o cheirinho? O cheirinho bom. É bom que eles escutam e falam mais baixo que eu grito. Aí colocamos... A gente tá em que estágio? A gente tá meio curto retrógrado. Era pra tá trabalhando. Diz ela que tava trabalhando. Mais uma vez, o destaque desse mês tá para os relacionamentos, contratos, acordos e combinados. E as artes, sem dúvidas. Sim, Vênus te destaca no céu na temporada Taurina, junto com Júpiter e Natura em Peixes. Temos Urano também, no chamado para o novo, para a renovação e originalidade, enquanto Vênus se apresenta no mundo todo colorido, que ganha destaque. E a irmã toda empolada, porque ao invés de tomar remédio anti-alérsico... E todo mês, e todo mês, e todo mês. Arrume um cristal novo para a sua coleção. Preciso de um cristal novo para a minha coleção. Uma nova plantinha para o seu lar. Preciso de uma nova plantinha. Cuide ou comece o mortinho na sua casa. Ó, tudo amanhã. Olha aí, Julia. Enquanto faz anotações do seu diário. Puta que pariu. Vou fazer tudo isso tomorrow. Não, aí... Esse daqui chorando, chorando... Não, a cama estava impecável, gente. Só vou dar um esticado, porque daí não deu nem a hora de dormir ainda. Tá, vou dar uma cena agora pagando conta de luz a casa. E olha isso. Olha isso. Não, e ele quer dormir em cima do cabeceiro. Alguém quer pagar conta de luz? Eu não sei se alguém quer pagar conta de luz. Não, eu perguntei se alguém quer... Mas de gás tá barato, R$ 62,00 aqui, ó. Eu mando um código de barra. É mais barato que um botijão, gente. Mais barato que um botijão. Sinal que nós... E olha que nós cozinhamos. Oi? Mas olha isso. E ele quer dormir em cima, em cima do travesseiro. Imagina se a gente não limpa a ticola, não limpa um furico do cachorro. Porque assim, ele quer dormir em cima do travesseiro. E você, como tá? E você, empolada? Não, essa daí... Minha mãe vai acabar com a tua carreira, tá? Porque ela tá postando nos stories dela que você tá desse jeito. Tem que tomar anti-alérgico, aí ela toma o remédio que dá alergia. Ai, meu Deus, só tá catarrenta. Olha isso. Bem que eu mereço, né? Que tal dar uma adoçadinha na vida? A gente improvisando o adulto pro cachorro, porque tá chovendo. O Gê tá muito lindo de moletom. É. Eu tô tomando no olhar melhor. Ó, despojado. Manga arregaçada. Melhor pegar então. Ô, pshiu. Bora. Canshi, você vai passear? Hum. A guia tá cheirosa. A guia tá cheirosa. Limpinha. Quando chegar, acaba de pôr pra secar. Deixa eu arrumar ali pra... Mostre alguém que não tem boletos para pagar. Mora de graça na sua casa e ainda te faz pagar por toda comida. Eu tô sumida um pouquinho, porque a gente acabou de começar a faxina. Né, mãe? Né? Vem aqui. Ele tá ajudando a faxina. Canshi. Vai lá ajudar. Vem aqui, mamãe. Você já tomou banho. Vem aqui. Ai, gente. Tô terminando minha faxina. Tô quase tudo no lugar. Minha sala é linda, não é? Eu amo tanto minha sala. Meu quarto. Depois eu vou fazer um tourzinho da minha casa pra vocês. Olha ali, coisa mais perfeita na minha vida. E agora eu tenho espelho no meu quarto. Tô aparecendo essa hora e eu não tenho nem vergonha na cara, né? Mas só pra deixar um recadinho primeiro. Primeiro recadinho. Gente, se vocês querem dar uma turbinada no Instagram de vocês. Ou se vocês querem, tipo, sei lá, proteger a conta de vocês. Se algum amigo seu perdeu a conta e tá precisando recuperar. Todas essas coisinhas assim. Essas coisas chatas de resolverem. O Wanderson consegue resolver pra vocês. Todas essas coisas. Ah, tá na lista. Também consegue resolver. Então eu faço o seguinte. Já começa a seguir ele. E já indica pra todo mundo. Caso alguém... Ah, gente. Já tem o contato dele salvo. Caso aconteça alguma coisa. Entendeu? É isso. O primeiro recadinho é esse. E agora eu vou pagar as minhas contas. Se quiser fazer um pix pra mim também. Já tô aceitando. Mas é isso. O outro recadinho é que é só que eu tô incrível mesmo. Até o câncio tomar banho hoje, tá? Até eu usei minhas giletes. Fazer um tempão que eu não usava. Cux. Meu cachorro tá com blusa de frio. Tá de moletom. De pijama. De pijama. Ele tomou banho que ia descer. Agora é pra mijar na rua. Aquilo que eu não posso, eu não mexo. Aquilo que pode me destruir, eu não chego perto. E eu não tô falando de uma parte da vida. Mas tem centenas de outras que envolvem essa palavra. Tentação. Ser tentado. Sabe? Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Tchau, tchau.